Vamos simbora agora meu amigo, Pistol Round na tela, começando aí do lado terrorista, equipe da NTZ Raulays Vamos ver que essa galera aguarda pra gente, e lá vem a aceleração aqui ó, Bomb Sight da B sem conversinha Olha lá, tem muito jogador por aqui, Smoky tenta travar, ficou uma brechinha, o Bob está de olho nela, mas a Flash Big Perfeitola Não conseguiu levar, foi ninguém, avança a acontecer meu amigo, ninguém é de ninguém Olha lá, C4 vai sendo colocada no chão, e eles vão ganhando espaço, região do 3D, Bob de olho na movimentação Pega o primeiro adversário, o segundo não, Guzeira vai fazendo a festa, Paredão já levou o dele também Vantagem pra equipe terrorista, o Malby já tá infiltrado aqui pela região da piscina, tiroteio maior do mundo Xay, sozinho, Cabana, Balinho, Paredão, resolve a bronca, ponto e NTZ, 1x0 pra eles Pontaço aqui da equipe da NTZ, a gente tá vendo ali pelas odds, né, o Roberto, que o pessoal tá acreditando mais na equipe do Santos, né, teoricamente Tá ali com uma odd um pouquinho menor, né, a rivalry mostrando pra gente por ali E, ó, pra começar bem aqui, a NTZ tá falando assim, ó, fica aí tranquilo, você torcedor da NTZ Que deu palpite aqui na gente, que a gente tá se garantindo, já começou garantindo aqui o pistol round Bom pistol round, inclusive, né, um estouro excelente por ali Pois é, e aí, ó, a scoutzinha do Xay como tá, e o avanço pelo meio acontecendo, hein Aí, Eagle, olha o Key, toma, 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 já levou o primeiro adversário, são dois, três jogadores Aqui, dois jogadores na região da banda, eles vão ser pressionados agora Abertura, Malby leva o dele também, o Fossado vai dando bom, Raulês É o Guzeira e a AK-47 dele pra resolver tudo sozinho E aí, Guzeira, e aí, Raulês, tá muito fácil pra ele não, vice Tá bem complicado, né, se é uma parte boa, é que a maioria lá não tá de colete, né O Malby é o único jogador que tá de colete por ali É, aí, vamos ver, ele já explotou o primeiro adversário Guzeira versus três, meus amigos E tá difícil vencer o Fossado, viu Todo mundo, a dificuldade maior do mundo Ele vai acelerando, já vão ouvindo essa movimentação, vamos ver se o Guzeira consegue aprontar Scoutzinha, são dois jogadores, todo mundo de olho já nele aqui Consegue a passagem pro bomb site, vai conseguir garantir a economia, que isso 3x1, deixaram ele plantar, Raulês E agora, vai defender a C4, olha lá, levou o primeiro, mas o segundo não Mas perigaram, hein, Raulês, perigaram que ele podia ter levado dois agora Nossa, se ele acerta ali dois HS na sequência, né, o Cobaya Não tinha papinho não, tava de AK-47 O Guzeira não tinha muita escolha ali pra equipe do Santos Mas um excelente round do Santos, né, a gente fala que tem que tomar cuidado com as Eagles Eagle combinada com o Scout é realmente mortal, né, e a gente viu ali Forçado do Santos que deu ali um bom resultado, avanço meio, acabou surpreendendo Ninguém da INTZ tava de olho naquele meio, né, ninguém tava esperando que a equipe do Santos fosse avançar E a galera, pelo visto aqui, o Cobaya tá mandando ali mais um gol com o Santos, né Galera, cadê a torcida entrépida por aqui, né, mandando aquele famoso gol INTZ É, vamos simbora, meus amigos E a guerra econômica continua O interessante desses forçados, é que a gente vai de guerra econômica, né Ninguém quer perder, ninguém quer deixar fazer o primeiro eco, né, do mapa, né E aí vem forçado atrás de forçado E vamos ver se a INTZ consegue devolver aí na mesma moeda Olha o Duca É Chega a dar uma tremedeira, eu vejo isso aí Eita, danado! Nossa! Ah, doeu aí? Doeu demais? Chega que eu me arrepiei todo, me apertei todo aqui Doi, vou, H.E. 9 de vida, guzeira com 2 Vem o avanço, bomb sai de dar bem E o Bob vai fazer a festa, hein O Bob vai, eita, nem vai Às vezes nem vai H.E.D. vai pra cima dele Doideira maior do mundo Tem jogador fulano smoke pra mais CT Olha o Shai, tentando trabalhar aqui Essa é MP9 Vai procurando, cego até amanhã de manhã Ter roxa demais na tela dele 1, 2, cadê? Não, segundo não Tomou, chamou na uspona Pego pelo paredão Tomou Ponto Ai, ai, ai Equipe do Santos é doideira O jogo é frenético, Raulês E se tem algo muito importante Aqui na Inferno, né Algo pra mim que é determinante O mapa O mapa, ele é moldado aí Nos utilitários E a gente já viu isso agora, né O Cobaia Uma HE de um lado Que quase matou o Guzeiro Paiva Já de primeira ali E uma HE do outro lado Que tirou o Bob da posição, né Só não O Bob só Não morreu Porque ele acertou Mesmo cego O jogador da NTZ Que tentou avançar pra cima dele, né Veio uma flash por ali Mas um round perigoso Aqui, como se disse Ninguém queria fazer o eco Mas alguém teve que fazer E a NTZ foi a escolhida aí Nesse caso É, pois é, né Perdeu O roundzinho, meu amigo Aí vem nas pistolinhas Aquele roundzinho Quase que de graça, né Quase A gente não pode dizer que é Porque nunca se sabe, né Mas vamos lá É, tem que tomar cuidado, né Porque depois eu falo assim Não, tá cicando não sei quem É Não falei nada, né Não falei nada Olha aí o avanço no meio O Japa faz a festa, meu amigo Pega um, dois Corre atrás do quinto, meu amigo Ah, não Ah, não senti o cheiro de sangue, não Faltou Era pra chamar na pistola Onde garantiu esse Ah, ele quis, ó Ele quis jogar seguro, viu O Correia Fala assim, ó Meu colete aqui, tá Galera Tô sem vida, sem colete Vou perder armamento, não Fala assim, ó É com você, já fiz minha parte Tô indo lá, né Foi exatamente assim, né Deu ali Deu pista Falou, tá tranquilo Já matei quatro Pode ficar aí com esse quinto Tô tranquilo Tá favorável por ali Não tem o que fazer, né Como a gente citou Era um round extremamente difícil Pra equipe da NTZ Agora vai ter um armado Vamos ver o que a NTZ Vai aprontar aqui Dentro desse armado, né Pois é, o Case tem uma WP aí Vamos ver se ele consegue, né Fazer Trazer esse protagonismo, né Com essas primeiras skills aí Avançado E olha o Duca E a flashbang E a acelerando No sapatinho, né E ele pode surpreender Exatamente, né Equipe do Santos Pensa que tem tempo aí Pra ajustar esse setup defensivo Quando vê o Duca Já tá dentro do pubside Olha o que eu falei Mas foi o Paiva Foi o Paiva que fez o serviço O Bob Tenta nesse primeiro combate Sem êxito Recua Malvin vai avançando Pelas costas Tem boneco pelo rato ali também E a casa vai caindo Do Santos E a NTZ Causa a surpresa maior Opa, que é isso, jogador Opa, toma aí o que é teu Não fechou Mas ele já sabe Já desistiu do round, né Já desistiu do round O Japa já vai-se embora Caramba Essa surpresa aí É o Rush É o Rush que não é Rush É o Rush É aquela famosa música Aquela famosa música Do Kevinho Olha a explosão Quando você vê Já explodiu Explodiu E é exatamente isso Entendeu? Você tá ali Tava caminhando Você citou E citou muito bem O Duca tava ali Na pantufa Andando com calma Falando assim Galera, faz silêncio Que eu tô conseguindo espaço Conseguiu espaço Tanto é que os jogadores Da equipe do Santos Não esperavam Que as Hs foram longas Ali na banana O Duca falou assim Galera, não tem ninguém Ó, vamos no sapatinho Por aqui Que quando a gente chegar Explodiu Eles não vão ver nada E foi exatamente Isso que aconteceu Você escreveu bem Foram no sapatinho Foram de pantufinha Que é pra não fazer barulho Por ali Quando a equipe do Santos Foi ver Eles já estavam No bom site, né Ah, Raulês É o que tu falou Em pantufa Agora eu sempre quis Ter uma pantufinha Raulês Eu acho tão fácil Eu fui pegar uma recentemente Eu acho tão legalzinho A pantufa, rapaz E olha o avanço No meio Aí o Malve Ai, 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 ai Duca ali Já arranca a cabeça dele O Case recupera Traz pra igualdade Cravado ainda Jogador Enquanto isso O Bob's aqui Sozinho no bomb site Dá berra Perigoso, né Avança Consegue a kill E agora sim Ele chamou um amiguinho Ali Pra essa contenção Porque ele vai ser pressionado aqui Domínio da bandana Da equipe do Santos Agora tem a maior tranquilidade O Xai por aqui Fazendo o peito Pro seu amiguinho Acho que a INTZ Já dá pra ter percebido Que esses dois jogadores ali Ter jogado no número Aqui nessa A, hein Talvez eles estão Tão Olha aí, ó Como é que joga Olha o Case aí onde ele tá AWP Cravado Veio uma festezinha É, a perfeitola veio Mas ele no time perfeito Abriu, pegou o primeiro Foi repicar Não, meu amigo Repicou, tomou Veio o avanço Tem um jogador ali Protegido pelo Smoke O Japa vai tentando Ganhar um pouco de tempo aqui Pros seus coleguinhas Chegar pra ajudar Nessa defesa do bomb site Enquanto o Paiva Tá no marote, ó No sapatinho Agachadinho no caranguejo Cadê o cara? Sumiu o jogador Tá ali Olha a cabecinha dele Paiva no X1 Consegue a bate Pra cima do Japa Dois pra dois Xai E Bob Contra a Paiva Viguzera E tem jogador chegando Pelo tapete Aqui no posicionamento O boot bom já foi espotado Eita, deixaram Paiva no clutch Contra a dois Olha lá Vai sendo pressionado agora Ui, ui, exegue Putimani Nossa, que flash A flash foi no timing Perfeito Raul Ace perfeito Santos vai defusar C4 4x2 Pra eles Nossa Essa flash É assim Eu não sei se ela Era pra Estourar exatamente Desse jeito Mas ela veio Num timing Excelente Por ali Não tem nem o que falar Eu achei interessante Que a equipe da NTZ Fez exatamente uma smoke Né Aquela smokezinha interessante Que tampava justamente Aquela visão Da areia E também Daquela parte Da cabecinha Por ali Né Cabecinha A outra parte Ali da areia Né Onde só aparece A cabeça do jogador Smoke Interessantíssima Pra fazer um dominante Do Nip A ideia foi muito boa Pra equipe da NTZ E o grande problema Foi que perdeu dois jogadores Muito cedo no round Ou seja A equipe do Santos Soube aproveitar Essa vantagem numérica Boa retomada 4x2 É Vamos ver Olha o Santos aí E lá vem aqui Eita Eita Deu um passe em falso Essa eu sei fazer Tropeçou Essa é Essa é Essa é Eu sei fazer Tem um tijolinho aí Raulê Nessa região aí Do Fale Que ele é saliente Eu tropeço nele direto Deve ter sido isso Que aconteceu Acontece Infelizmente acontece Né Acontece Acontece Nas melhores equipes Do mundo E vamos embora Primeiro aqui Eu já consegui A equipe do Santos Pra cima do Paiva E eles vão estourando Aqui na B Olha lá Beitou o coleguinha Que isso Bob Deixou o amiguinho Sozinho ali Que não foi páreo Pro entre Da equipe da NTZ Ih Guardou já Será Olha É uma opção Muito boa Que guardar Opa Ai 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 Opa E aí Talvez tenha esperança Às vezes é melhor Eita Olha lá E agora A decisão difícil Né A decisão difícil Manda o IGL resolver E eles vêm E eles vêm Eles vêm pro round Coração Coração do torcedor Vai fazendo Tum 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 E olha o Malby Na abertura aqui Pelo cimento Paredão proporcional E o tempo tá acabando Não tem tempo Não tem tempo Tem que acelerar demais Olha lá Olha lá O Duca Botou Já arrancou Duas cabeças Sobrou o que Sozinho E nenhum disparo Acertou Sumou Perderam Armamento Foi todo Raules A casa caiu Banco faliu Problema maior Do mundo Agora 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 eles estão sentindo Aquela parte ruim Ali Eu falo que Muitas vezes Esse mapa Da inferno É um mapa Movido A economia Porque é um mapa Que você precisa De um bom Número de utilitários Setando CT Setando TR É muito difícil Você conseguir fazer Uma execução Por exemplo De TR Sem no mínimo Umas duas Smokezinhas ali Impulsionadas Vai depender muito mais Da sua mira Do que do utilitário Contar com o individual Por ali E pro lado Você tem a mesma coisa Pra ter informação Em domínio de espaço Você tem que ter Utilitário Na minha opinião Era melhor ter guardado Era melhor A decisão de guardar Eles já tinham Três armamentos Eles tinham também Uma AWP Por ali E poderiam até Inclusive Dropar Pros companheiros Que já tinham morrido Naquele bom site Da B Vão forçar agora Fazer um forçado ali A maioria dos jogadores Somente o Keyes Que optou Não o Keyes não O Keyes e o Malvin Optaram ali Agora o Shai Também fez a compra Ok Teoricamente vai ser Um round forçado Da grande maioria O Japa resolveu Não forçar Eu Se eu sou eu Naquela situação Teria optado Por guardar Acho que o que deu esperança Foi justamente Aquela eliminação Aquela eliminação Deu esperança Será que foi uma armadilha Aquela eliminação Raul O cara fala Rapaz Eles vão guardar Tu te entrega aí Tenta pegar um Se tu morrer Eles vêm A gente tira as armas Tudo e acaba Com a economia deles Ah mas aí Eu já acho Muito next level É muito next level Pode ser que seja Não duvida Brincadeira 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 Mas vamos embora Olha o Japa Que vai fazendo Putou aí com o Pacan Que que é isso É meu amigo O Danviat tentou resolver Tomou Foi uma pedrada E agora Naquela pedrada O Japa trouxe ali O Japa trouxe ali Uma Eagle E veio ela Olha a marvada Olha o Japa É vamos ver Eita Olha o Duca Rapaz Olha o Duca É o cara Traz a riga Porque ele quer se divertir Um pouquinho no round Também né Não quer só cumprir O protocolo né O potrocolo Ele não quer Ele quer dar Uma balita Nervosa também Brincar com o sentimento Do adversário Já pensou Tudo de AK Fui armado Tomou uma pedrada O cara sem colete É uma tristeza Mala do mundo E é por isso Que eu falo Que a Eagle Realmente é muito forte É 700 dólares Você pode resolver O round ali Dois tirinhos Um tirinho Pronto Tá resolvido É pois é Mas a aposta Foi lá na A A Bison aqui Não vai dar um tiro Só deu tiro no vento Até agora O Duca Doido pra farmar Não deu nada Pra ele Pouve dominado Round mais tranquilo Né Oxê Tão dançando Tão ouvindo A musiquinha Aí No peru Ah foi Maria E tão ali né Brincando Descontraída Esse momento Meu amigo Não é um momento Pra tu não ficar tão brincando Não Tua ação tá complicado Já perdeu o primeiro mapa Raulês Inferno Eu tenho uma leve impressão Raulês Que no nível Competitivo mais alto O lado terrorista Vem com um pouco De vantagem Olha Eu diria que é um mapa Muito Muito equilibrado Viu O Cobás Talvez um dos melhores Mapas pra você Ah Não fiz uma primeira Boa metade Dá pra voltar na segunda Dá Independente de onde você está Como a gente tava falando Justamente Daquele ponto Da economia É um mapa pra mim Que a economia Dita muita coisa E por ter uma economia Melhor Normalmente É um lado Que consegue Posso dizer assim Desenrolar um pouco Melhor por ali Mas acho que isso Acaba variando De equipe Pra equipe Em relação a Trabalha melhor De TR Trabalha melhor De CT Fato é que É equilibrado Talvez ali A gente tenha visto Um 8x7 Pro lado TR Até um 9x6 Recentemente Mas é um mapa Muito equilibrado Eu diria até que Mais equilibrado Do que a própria Vertigo que a gente viu O bairro É Pois é Então vamos lá E nesse ponto mesmo Tu falou a importância Da economia Aquele round Pro Santos Lá Pode custar Bem caro Aquele save De 3 armamentos Eles teriam jogado Uns rounds Melhores armados Mas Enfim E olha a explosão Pega o CT Com a flecha da mão Mas o Japatá É de M4 E o primeiro Ele já matou Cadê o segundo Na movimentação Vai ganhando Preciosos segundos Pra chegar Ajuda E o coleguinha Consegue derrubar A C4 Pressionado agora Batido pelo Guzeira O bombe É da equipe Da NTZ E vamos ver como o trabalho O retake é um 3 pra 3 O paredão aí Da WP Nesse pique Ninguém espera Meu amigo O primeiro Ele pegou O segundo não Treidado pelo Chaik Isso emociona Abertura acerta A balaça Pra cima do Duca também Guzeira E o Keyes Agora no clutch Hoje tem Meus amigos Hoje tem Hashtag Gol Santos Hashtag Gol NTZ Manda a sua torcida Manda a sua força Importantíssima Nesse round Torcedor E olha o Guzeira Vai-se embora O Guzeira falou Sabe de uma coisa aqui Fica aí Catu a WP Que eu vou É me embora Eu vou É me embora Vai defender aqui A C4 plantada E vamos ver Agora quem é Que tá com o clutch Em dia É agora Vai descobrir o Keyes Ele não sabe O Keyes até então Não sabe onde se encontra O Guzeira Achou agora Agora teve essa informação Fazer a retomada A WP É difícil Mas precisa só De uma bala Agora É né Vamos lá Informação zero É aquele momento Que você interpreta O que o seu adversário Pensou E dá um banho nele Vamos ver aqui Se o Keyes Consegue Trazer esse round Olha aí Vê Aí Eita Ai 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 Ele tá de olho Na movimentação Tirou no time Abertura do Guzeira Ponto E NTZ Ai 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 Sexto deles Raulês E olha que o Japa Fez um baita De um round Ô Cobaia Pra mim A função principal Do jogador Que fica ali pela areia É justamente Ganhar tempo Seja buscando Eliminação Seja jogando Uma smoke No próprio pé E ganhando Tempo por ali Porque é Um posicionamento Que o TR Precisa ter o domínio Porque senão Ele se complica No after plant Não ter o domínio Daquela posição É muito complicado O Japa Faz um excelente trabalho Faz gastar tempo Até por isso Que a gente sobra Aqui numa situação De clutch Mas o Guzeira Mais uma vez Que vem sendo aqui Um baita nome Por enquanto Nessa MD3 Tem a leitura Faz a rotação Tava difícil Como eu citei Pro Case Fazer essa tomada Sem informação E ele também Não tinha kit Então Esse era um ponto Muito difícil por ali Apesar de ter Uma flash E ainda uma smoke Ali no bolso Realmente Era difícil de redominar A gente tava falando Da economia Volta agora Pra aquele round Forçadinho De pistolas Já tá começando A entrar no ciclo E a NTZ Tá aproveitando Aproveitando bem É Pois é Mas rapaz Eu fico ouvindo aqui E assisto Mas presencialmente Aqui a sua análise É perfeita Ah que isso Que isso Não Que isso O que Como eu diria A justiça tem que ser feita Nossa senhora São seus olhos São seus olhos Nossa senhora Ele traz os detalhes Todos do round Realmente impressionante Fico muito feliz Aí ver Ah eu que fico feliz Comentarista Que você é Minha fera Que isso Eu que fico feliz A gente já teve Uma oportunidade A gente já chegou A realizar trabalho Juntos Eu não sei A gente participou Juntos De um projeto É verdade Mas eu acho que não chegamos A dividir O servidor não Assim juntos Na narração não Ah que maravilha Então Pra tudo ter uma primeira vez Então né Cobas E a gente nunca esquece E a gente nunca esquece Concordo com você Vamos embora Raul de Meia compra Aí pra equipe do Sun A situação vai ficando Complicada Nesse lado Contra-terrorista E vamos ver Eles conseguem Botar essas pistolas Aí Esse é aquele Round perigoso É o round Do Los Bonos Alto Que o CT tem A pistola O colet Eita Mas não tem a vida Eu já ia dizer Que tem a pistola Tem o colet Tem a irmão Mas não tem a vida Aí complicou Às vezes pode ser duro Ainda bem que não deu tempo De você completar ali E falar assim Não, mas não tem a vida Era isso Exatamente Complicou Ali tu Ficou no pixel Do Prefire Foi abatido o Bob E lá vem a execução TNTZ Mas a execução Ele mete as flechezinhas Em dois times Ninguém entra No sapatinho Ninguém quer se afobar E tomar de grato Enquanto o gozeiro Está de olho nas costas Olha o spray Ele pega o primeiro adversário Ainda na smoke Os demais jogadores ali Não dão esse combate O bombe sob domínio Total da NTZ Que vai deslanchando Aqui no placar Chegando aí Se aproximando aí Desse sétimo ponto A economia ali Vai se solida Vai se tudo mais sólida Vai se estabilizando O Santos vai ter que trabalhar Muito bem Se quiser alguma coisa Ainda nesse mapa Em Raulês Exatamente Fica difícil ali Agora a situação Para a equipe do Santos Vale a pena ali Tanto para o Keyes Quanto para o Char Guardar esses coletes Não tem a necessidade De ir lá Perder esses coletes Por aqui Se o Malve quiser Tirar ali um armamento Apesar de Muitas vezes Dar uma eliminação Um ponto A ideia de tirar um armamento Não seria ruim Ele até tentou Interessante que A equipe do Santos Fez uma aposta É até comum Nesse round De pistolinhas Uma aposta Morreu de um lado Rotacionou para o outro Para ver se a NTZ Caia ali na armadilha Mas não caiu não É não caiu não Porque a Smoke No meio ali Se dissipou Não lembro exatamente Quem era o jogador Acho que era o Guzeira Era o Guzeira O Guzeira Estava no meio ali Enquanto os amiguinhos Dele estavam no A O que entrando na B Ainda com medo Né Mas aí jogadores Contraterrores Espotados no meio Ali muitos Aí a galera falou Oxe Pode acelerar Que é tudo nosso É tudo nosso Nada deles E o que você achou Como é dessa Mudança das skins Das galinhas As skins das galinhas Foi algo realmente Que revolucionou A minha visão Do mapa Da inferno Concordo Eu que tinha ele Como meu mapa preferido A preferência Continua mesmo Não mudou nada Nem a vontade Mas é isso aí Concordo com você Tem até a galinha Que acho que é o galo Na verdade Que a gente brincou Que é a galinha Headline Aquela é Preta com vermelha Por ali Tem até nome de skin Já pensou Se começa a ter skin Da galinha Aí você compra E escolhe A cor da sua galinha No mapa Né Seria diferente No mínimo É seria Olha aí E vem o trabalho E vem o trabalho De utilitários Investida Botando pressão Aqui nesse bombicide Da ao Que eles tem uma WP Vamos ver se a turma Vai passar esse smoke E é o Guzeira Passou sim E queima a roupa Tomou uma balaça na cara O Dan Vietti Consegue essa trade Agressiva Recupera a WP Foi simbora lá Trabalhar agora Na biblioteca No sapatinho Tem gente de olho nele Ali na rotação É o amiguinho É o amiguinho Eles vão sanduichar É na B Eles vão sanduichar É na B Raulês É aqui São dois jogadores Nessa defesa Vai ser doideira agora 38 segundos Não tem tempo Pra tomar muita decisão Jogadores da equipe do Santos Se isolam E cada um Cuide do seu É cada um por si E Nossa Senhora Do Headshot Por todos Olha lá São quatro contra dois O Bob já leva o primeiro Segundo E o terceiro Também Trocado pelo Paiva Três pra um Recupera o pacote Agora vai tentar Colocar C4 no chão Mas sendo surpreendido Pelo Xai Rapaz É ponto do Santos Raulês Ponto do Santos E ponto do Bob O que que o Bob fez aqui Utilizou o Smoke Da INTZ Pra marotar Fala assim Deixa comigo Que eu vou resolver Esse round A gente viu o Dan Vietti Trocando ali pra WP Porque ele tava com pouca vida Ele não tinha muito mais O que fazer Tentou pegar uma WP Pra ver se conseguia Buscar uma balinha Buscar um adversário Por ali Mas o Bob jogou Demais 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 Pontaço aqui Pra equipe do Santos Que tava precisando Tava precisando Quebrar essa sequência Da INTZ É Vamos embora Vamos lá A WP No case No chão Toma e tiro Pra cima do Bob Oito de vida Meu amigo No freeze time Já perdeu a vida A briga aqui Pelo corredor da B Vai tendo Só INTZ O Santos não consegue Manter o domínio Dessa região Hein Raulês Olha pra não dizer Acho que teve um round Foi um round Um round Eles avançaram De resto Realmente tá difícil mesmo Pois é Olha o Guzeiro aí Tentando manter A galerinha Dali ocupada Enquanto o time Tá todo pronto Meu amigo Lá vem Chuva Eita Essa Molotov Deu uma atrasada Que timing Essa Molotov Deu uma atrasada Mas lá vem a explosão No meio dela mesmo Ninguém quer saber Terror de chapa Tudo quanto é lado O Bob escomeu a smoke Tomou E o Shai Kai também E aí a galera Galera Pode ficar aí Não precisa nem Lá Tá tudo certo Vamos embora Pro próximo round Que a primeira metade Já é Da INTZ Raulês Exatamente Primeira metade Fica aqui com a INTZ A gente viu ali É um Quase que um padrão Tá tentando jogar No telhado do vizinho Vamos ver se vai conseguir Bomburinha aí De malabarismo De AWP O Duca Jogou Jogou no telhado do vizinho Vai ter que tocar Ali no vizinho agora Pra pedir essa AWP Não tem muito mais Onde eu chego em casa Mas a AWP do vizinho Tá no meu teto Tá lá no meu teto Adaptando né Já vem A música por ali E olha só A INTZ vai querer Caçar Será que eu vou discutir Aí é que crime O cara trocou O malbizinho Coitado rapaz Tava ali Não queria nada Com ninguém Na sala de casa Tranquilo Parando um café Um cafezinho ali Tranquilo De repente Quando vai ver O terrorista chegou Ele puxou o garfo Pra passar a manteiga No pão com manteiga Pãozinho com manteiga Gostosinho demais Quando ele pegou o garfo A faca Toma na testa Tomou E perdeu o armamentozinho Aí complicou Aí dá uma boa complicada Apesar de que assim Os dois jogadores Guardar Eles tem uma grana Por ali O malbizinho também Consegue fazer Fazer um armamento Vamos ver qual vai ser A decisão Da equipe do Santos Obviamente que era Muito melhor Ter guardado Esse terceiro armamento Por ali Tem que elogiar Duas coisas Por enquanto a INTZ Tá dominando bem a banana Como a gente citou Tá conseguindo domingo Daquele espaço Ou seja Já tira a informação Da equipe do Santos Mas também Tá fazendo um bom trabalho Na hora da entrada Os utilitários Da entrada Estão sempre muito alinhadinhos A gente viu isso No primeiro mapa Mas o segundo mapa Também continua Aí no mesmo estilo 8x5 Como a gente citou Já ganha a primeira metade Eu disse a tua Raulês Eu vi o jogo Narrei o jogo De Havan e Hell Primeiro confronto O gol teve lá A Beto Eu fiz a transmissão Do jogo E Havan Todo round Dominava o corredor Da B Em três jogadores Todo round A gente percebe A diferença A diferença De meta De forma De abordagem Dos mapas Pelas diferentes equipes Do nosso cenário É A Havan é um time Muito técnico E eles gostam Bastante de jogar Essa inferno Por aqui também Realmente Sempre dominando Tirando a informação Da equipe adversária É o Cid O Cid Cara Aí o Colt Sempre trabalhando Junto com o DRG Para deixar afinado Aquela Inferno Da Havan Pois é Pois é E olha aí Entrada no meio Domínio de espaço B Sem nenhuma contestação Muitos rounds lá A equipe do NTZ Vai dando aquela variada E o setup aqui Defensivo Bem recuado Do Santos Vamos ver se eles conseguem Fazer um setup De mira cruzada Para promover Essa defesa Entrada pelo Xuxa É sempre complexo Olha lá É Smoke Tudo quanto Ninguém está vendo Nem nada Meu amigo O tiro é só no meio É Smoke Olha lá O Malby consegue Abate ali Para cima Do Guzeira O Bob Faça da Smoke Leva o Dani também Trocação maior do mundo E 3 para 3 agora A C4 está no chão Vem chegando Dois jogadores por aqui Mas tem gente De olho Nessa movimentação Duplo que o combate Paredão Lava o dele E o importante Para cima do Malby Na região do tapete O Xai está bem ralfado Os dois jogadores ali Na região Da areia 2 E o Paredão Já está de olho Na movimentação Olha o espetinho José Opa Pegou o primeiro Espetinho nada Pegou o primeiro O que é escravado Ele não vai meter a cara Ele não vai Ele não vai Difícil Ele não vai replicar Opa Olha lá Oxê Mas também não tem tempo Tentou tirar o armamento Não deu bom Mais um ponto Equipe de NTZ Chega ao nono Raulense Ao nono Chega ao nono Por aqui E a equipe agora Do Santos Obviamente vai ter que Forçar tudo E pode ser que não seja Tanta coisa Para todo mundo Apesar que o Case Vai conseguir Dropar ainda um armamento Para o Bob Que está com menos grana Eu achei interessante Que poucas vezes A gente viu isso acontecer aqui Mas a equipe da NTZ Estava dentro do Bombsite Com três CTs Ainda lá no Bombsite Da lá também Era tanta smoke É smoke do jogador Da areia Para cima dele mesmo Era smoke ali no tapete Era tanta smoke Que deu tempo Que deu tempo da NTZ Entrar E ainda ter três jogadores Por lá Um round que Precisava né A NTZ precisava Eliminar ali Os jogadores De uma maneira mais rápida Para poder fazer o plant Mesmo assim Com o jogador ainda Bem posicionado Conseguiu fazer o plant Por lá E o after plant Foi muito bom né Aquela kill do paredão Para cima do jogador Do Santos Pela região do tapete Foi extremamente importante Ali para cima do Malby Muito E olha aí Olha como vem Rapaz A NTZ Vem perigosa Viu Olha o buzeira Pega o primeiro Malby diminui o prejuízo Por aqui Com sua MP9 Enquanto isso A galera está acelerando Para B A Cal não é das melhores Pode ser cilada Bino Tem dois CTzinhos Por aí Você vê a complexidade O nível do CS Aquela entrada Pelo Xuxa Realmente de impresso Na IT Ele está de cara Na Evoque Olha no puxão O primeiro ele pegou Mas o Dan Vietti Consegue essa aqui Importantíssima Tem mais um jogador ali A WP do Keyes Cantando No strafe Strafe Bala Valoriza agora O território Espera o amiguinho Vai tentar jogar Esse 2x2 Vamos ver Eles conseguem aprontar Olha lá Cal Não viram ninguém Na base CT Estão preocupados De ir uma cabana Mais um paredão Já foi exportado Tem a WP Precisa da ajuda Do coleguinha Agora um round de xadrez Meu amigo Round de xadrez Paredão Só esperando o comando Para botar essa cara E repicar Vai procurando No CT Não tem nada No CT Paredão Picou Balaça Para cima do mob Derruba o Keyes Também Como ele acertou Esse primeiro tiro Raulês E que bala Que deu ali O paredão Meu amigo Uma flicada Sem dó Nem piedade Que round Aqui do paredão Que round de ntz De novo Conseguindo as primeiras De uma maneira muito rápida Ntz trabalhando muito bem Fazendo que Eu brinco Que é aquele É quase um efeito Muito mola Que eu brinco Na inferno Quem empurra do lado Puxa para o outro Quando você vai ver Está chamando rotação Do CT para um lado Na verdade está finalizando Ali pelo outro Tentou surpreender Quase acabou sendo surpreendido Como se disse Ainda não tinha rotacionado Ali os jogadores Da equipe Da equipe do Santos Mas consegue Finalizar aqui Finaliza muito bem Essa primeira metade Da equipe da ntz Só não pontou mais Porque perdeu Aquele segundo round Forçado ali Para a equipe do Santos Porque também levou O pistol round Aqui dessa primeira metade Mostrando aí O porquê que escolheu Esse mapa Se no mapa lá Da Vertigo Eu sentir falta Do paredão Com a AWP A gente sabe Do impacto dele Nessa primeira metade A gente foi muito bem Trocando Mas Mais uma vez Guzeiro encontrando espaço Paiva muito bem O Santos vai precisar Ir muito desse pistol round Aqui na segunda metade Para poder voltar Nesse mapa Viu Cobaia Pois é Tu falou muito bem Eles venceram o pistol E perderam os 3 rounds Da sequência Exato O prejuízo Para a equipe do Santos Poderia ter sido Ainda maior Ainda maior Eventualmente Aí o 10x5 Até foi de bom tamanho Tudo vai depender Agora aí Do trabalho Do lado terrorista Deles Vamos ver Se está em dia Exatamente Vai precisar Desse pistol round Por aqui A gente sabe Que o pistol round TR Ele vale Muitas vezes Um roundzinho A mais Do que o CT Mas tem que Sempre tomar cuidado Mas precisa do pistol Por aqui A equipe do Santos Vamos embora Olha lá Lado terrorista Eita lá Olha aí Beleza Foi só uma decóisinha Vamos embora Olha o Paiva Como vem Já soltou a balança Para cima do primeiro aniversário Vai tentar trabalhar Smoke Davãozinho Olhe na movimentação Mas desistiu O Paiva pega mais um São 3 terroristas Viva Passagem pelo Nip Todo mundo pulando Parece um bando de canguru E o Guzeira Muito bem posicionado Eita Foi desastroso Esse pistol A não ser Olha Foi desastroso Mataram ninguém Eita Lá eu pergunto Foi mérito do Paiva Mérito do NTZ Ou ficou muito cantada A bola aí Ô Raulense Ah Tentaram acelerar Para surpreender Mas com certeza Tem o mérito ali Da INTZ O Cobaia A gente sabe que eles são bons Nos rounds de pistola A gente vê inclusive O que eles fazem ali Às vezes com uma Eagle Eles já conseguem resolver E com pouca coisa Precisava Pelo menos ter colocado Esse C4 no chão Para tentar forçar Nesse segundo round Por aqui A situação Dá uma boa complicada Vamos ver Porque sempre que a gente fala Que teoricamente É um round mais tranquilo É Mas aqui esse inferno É bem difícil Você sem os utilitários Conseguir trazer Promover a invasão Aí às vezes Realmente não são tarefas Agora o paredão Avançando É que eu não estou entendendo Olha o que o paredão Está fazendo Avançando Não Que isso o paredão Olha lá P250 na mão Avançou O Paiva consegue Botar a ordem na casa Pega um de HE E o Duca vai tentar Ganhar o tempo dele aqui Beleza MP9 Cantou Pega um Dois adversários Se movimenta Dentro do Mobisite Que coisa maravilhosa Mais linda Quatro kills do Duca É o décimo segundo ponto Paredão se emocionou ali Raulis Ah, ele avançou Para buscar informação Só que talvez A gente esperasse Que todo mundo Todo mundo Está ligando assim Nossa, e ó Encontrei, galera Tem um cinco aqui Tomou até um susto ali Com certeza Ele era o único jogador Que não tinha comprado nada O paredão justamente Para poder trazer essa WP Mas Se aquela hora A gente discutiu Será que Rola aquele negócio De entregar uma eliminação Para tentar chamar Eles para o retake Agora acabou funcionando assim Porque ele acabou Chamando o pessoal Para entrar Esse bomb site da B Na mídia do Duca Que só aproveitou e farmou Falou assim Pode vir Depois nos status Ninguém sabe Que foi eco Ninguém sabe De nada Tudo certo Está tudo certo O nome dele Está lá no topo E pronto Vamos embora Que é o primeiro round armado Santos aí tem que começar A pontuar E lá vem as granadas De redomínio aí Do Dan Vietto Vamos ver a resposta Vai dar o pezinho aí Opa, pezinho não Rapaz Tem uma calterada aí Que você faz esse redomínio Aí você dá um pezinho Atrás do muro Aí o CT faz o pre-fire Em cima do pezinho Aí é loucura A galera Aí é muito estudo É, os caras também estão demais E olha aí como está Vai O round começa muito bem A equipe do Santos Duas eliminações aí 5,0 Só jogam no outro round E lá vem aquela aposta Que você falou Raul Muito comum O INTZ roda todo mundo E vai tentar defender Esse bomb site da A Só tem o vento E os fantasmas Aqui na B Será que tem fantasmas aqui? Não sei Nessas casas aí Meio abandonadas Verdade Verdade Tem que tomar cuidado Exatamente E aquele negócio Você citou Da aposta É até comum Eles não tinham Tanta informação Para onde vai finalizar Não tem como saber Para onde vai finalizar Por ali Perderam dois jogadores E fizeram uma aposta Se for no bomb site da A Beleza Já está reforçado Se não for A gente vai guardar armamento E essa é a opção mesmo Vai fazer certo Aqui a equipe do INTZ Mesmo com uma boa vantagem No placar Ele não quer arriscar Nem nada Do tipo Para tentar Essa retomada A equipe do Santos Só aproveita Um round Que o Japa Resolveu em poucos segundos Ele pegou duas eliminações E ele já tinha resolvido O round por ali Bastava a equipe do Santos Trabalhar com calma Que a vantagem numérica Já ia garantir aí O sexto pontinho Para a equipe do Santos É aquele negócio Chegou na metade Agora falta o dobro Para empatar Tem até o sino Eles tocando o sino Aí ia ver Esse sino Deve ser um toque De recolher nervoso mesmo Que deve ter aí Nesse inferno Olha o nome do mapa Eita Raulês Olha lá Vê Tem fantasma Com certeza Você sabe A gente estava falando De curiosidade Por exemplo Da Vertigo Ali no Do contador No mapa da inferno A gente tem aí Uma curiosidade Que acaba mudando Você tem o jogo da velha Você pode jogar O jogo da velha Na base TR Eu sou profissional Jogo da velha Eu perco a ideia Eu sou o chefe Do jogo da velha Jogo demais Enquanto isso Enquanto você falava Do jogo da velha O paredão foi lá E soltou Foi uma balaça Aí pra cima do Shai Traz essa primeira eliminação Para a equipe da NTZ Raudo importante Raudo importante Pra tentar evitar um eco Eles que acabaram De salvar esse armamento Realmente aí Muito delicado E essa primeira aqui Traz muita confiança E olha o Bobs aí Trabalhando Bomb site da B Vamos ver o que ele consegue Aprontar Vai tentando chamar Um pouco de atenção Por aqui Tentando impedir Essa rotação Vai fazendo aquele padrão Né Raulês Da inferna Domínio meio Domínio banana E agora Vai decidir Como é que finaliza O round E parece que vai ser Aqui pra B É Eles estão querendo Ali Ir pro bom site da B E a NTZ já renovou Uma smoke Mais uma smoke Pra ver se segura Mais um tempinho Nesse avanço Eita E essa molotov Agora Eita Se afastaram Mais a pop Flash perfeita Olha o Bob Na abertura Já leva o paredão Tem mais um jogadorzinho Aqui No cachorro E para o varado Pra cima dele Que isso E o Santos Vai mostrando Raulês O Santos Vai mostrando É Tu tem um terrorzinho Perfeitinho Tem Eu também tenho Né E vai pontuando E mais uma vez A NTZ Respeita Né A equipe do Santos Vai pro save Armamento Olha lá Quanto importante é O save desse armamento Que eles conseguem jogar Repetidamente Né O loss bonus aumenta Salva três armamentos E eles ainda conseguem Trazer round armado Pra esse vigésimo round Aí Exatamente Você vê como Aquele ponto Você citou muito bem Aquele ponto de Ah Dominei aqui A região da banana E dominei o meio Mesmo com um jogador a menos Porque a NTZ Que saiu na vantagem Nesse round Ainda assim Essa informação Você ter esses espaços Negar a informação Do lado do contra-terrorista É extremamente importante E a equipe do Santos Mostrou isso Dominou a banana Dominou o meio A NTZ Não sabia Pra onde ia ao certo Rotacionar ainda Se ia finalizar pra A Ou se ia finalizar pra B Quando foi ver Era um estouro ali na B O Bobs entrou Com uma assistência Por flash aí Perfeitinha Essa é a perfeitinha Viu Cobé Porque normalmente As que eu recebo É aquela que cega todo mundo É inimigo Me cega Mas Raulês Tu pode mandar uma braba Vou dar a dica a tu Quando tu fizer a perfeitola E teu amigo cegar Tu fala Tu que não soube entrar No time da flash Muito bom Eu gostei dessa Eu vou usar Essa eu vou usar Eu mando essa sempre Tem que saber O time da flash também Pô né Enfim Te avisei né É Avisei Banquei Aí ele que pega a demo E vai ver que a flash foi errada Aí o problema é dele Ele não vai fazer isso E é bom que já revê a demo também né Tá aprendendo alguma coisa Exatamente Vamos embora 20º round E lá o INTZ consegue aí trazer Rouds armados aí repetidamente Tentando aí pontuar desse lado contra-terrorista E tentar finalizar em 2x0 né Esse confronto mandar A equipe do Santos pra casa Olha o Bob Mais uma vez Repetindo o setup de granadas dele aqui Chamando essa atenção Essa granada de cima do bombe é chata Viu Raulês Eu que jogo na BC Eita granadinha chata Que tira informação demais Atrapalha né Atrapalha e atrapalha bem né Pois é Olha lá E o Santos tá conseguindo O beabá do Santos Tá até funcionando Opa ele tem que tá de olho no pezinho Olha Olha aí Eita que playzinho Cruzeira só fez a abertura Tá certa né Safezinho da flash Malbit fazendo suporte pros seus amiguinhos E o beabá tá certo Raulês Domínio dos espaços O meio foi um domínio meio capenga agora Meu mais ou menos A entrada lá vem acontece O Duca já grudou a amiguinha na cabeça do Bob Esperou a flashzinha Cadê mais uma Na abertura Paredão ajuda teu amiguinho Que ele tá pressionado E o Duca vai matando todo mundo Treitado agora O Paredão Não o Paredão não Paiva Que chegou pelo CT Ali levou o primeiro E o tempo vai acabando O Paredão consegue o abate Mas a C4 tá plantada É o Case Ele tem uma WP Contra dois adversários Dan Viet Paredão O Dan Viet Na abertura É o INTZ Raulês INTZ Chegando ao décimo terceiro ponto E se aproximando Da vitória É Vai se aproximando Da vitória Mas tem que citar de novo Como você citou O Beabá do Santos Ali De dominar os espaços Tá sendo muito bom A equipe do INTZ Contou um pouco aqui Também com a habilidade E o bom timing Ali dos utilitários Por parte do Duca A gente viu Aquela segunda flashzinha Que ele coloca Ali na posição da piscina Muito boa Porque ele mata um jogador E ele segue o próximo Que ia vir trocar Ou seja Só aí Ele já ganhou tempo Pra rotação Duca muito importante Pra segurar Esse timing da rotação A equipe do Santos Trabalhou bem Faltou ali Aquele pouquinho De calma Pra conseguir finalizar É Vamos lá Paredão aí Tem AWP O Keyes também Vamos ver Que eles conseguem aprontar Né Paredão Tenta um pixel Um pouco mais avançado Ali Sente o perigo Recua Joga com seus amiguinhos Olha lá Não é hora de agressivar Aqui Porque na B O bicho tá pegando fogo Meu amigo O bicho tá pegando Lá no domínio do corredor O INTZ Resolve bater Né Resolve bater Tem jogador Bastante avançado ali E agora Parece que a equipe do Santos Quer finalizar pro Pro bom Mas aí Eles não vão Com esse domínio da B Eles não vão entrar nessa A De jeito nenhum Não acredito E vão Vão sim Olha lá Mas vão entrar Com três jogadores Na defesa Vamos ver se eles vão Fazer Eita lá Muito avançado O Cruzeiro leva o primeiro Paredão o segundo Pai Pachuto Coleguinha no time perfeito Sobrou o Case Contra dois adversários A Chegando Vai pegar ele de costas Eita lá Nossa Só deu pra ver o fio de cabelo dele Raulis O fio de cabelo Avança Investida sobre o Boobside Coloca a C4 no chão Meu filho E joga esse clutch Mostra Faz orgulho Pra torcida Santista Vamos ver se o Case Consegue aprontar alguma coisa Olha esse smoke aí Tirando a visão lá Da areia Ele vai trabalhar nela Ele vai trabalhar na smoke Raulis O torcedor vai à loucura O batimento cardíaco Tá em 140 Nesse momento do Case Ele versus dois adversários Tentando manter a equipe do Santos Viva aqui no CBCS Case Olha a movimentação Ele já tá ouvindo o primeiro Abate pro primeiro Primeiro treinador Vai pro defuso Dan Vietti A INTZ chega Ao décimo quarto ponto Raulis Décimo quarto ponto F Pra galinha Que foi ali pro espaço E trabalhou na calma Essa retomada Trabalha na calma Por ali Como você disse Uma questão de timing Que o Dan Vietti Não viu o Case Ali de costas De costas pra ele Entregue pra ele Aquela eliminação Pelo menos Pra equipe do Santos aqui Conseguiu colocar C4 no chão Que vai permitir Se armar Mas a gente vê O controle da banana Dessa vez teve o controle Da banana Mesmo que sem querer O Dan Vietti Tinha informação Falou assim Galera Não é aqui Por estar reforçado Aquele bomb site da A Foi que a equipe da INTZ Hoje também fazer Um bom round aqui Boas trocas Pra ficar nesse 2x1 Pois é Eu costumo dizer Que você não invade O bomb site Sem o controle Dali Mas olha a mudança De ritmo Vem acelerando Pelo meio O Lothovi ali Do Guzeira Consegue dar uma freada Nesse avanço O Paiva aqui no Nip Também jogadores Concentrados Na região do meio O Paiva vai metendo O esparo varado Na smoke Olha lá O primeiro Já caiu Na mão do Guzeira Paiva tá por aqui Também na contenção Consegue fazer essa trade Malby Caiu Sozinho O Case Mais uma vez Com sua WP Pode chegar ao Match Point Equipe da INTZ E é isso Vibra Torcedor Intrépido Vibra Torcedor Match Point INTZ Raulês Match Point Por aqui Agora não tem jeito Viu Cobaia Precisava Ter colocado Esse C4 No chão Pelo menos Obviamente Vai ter que forçar Tudo Tentou acelerar Pelo meio Só que O acelerar Aqui pra cima Da INTZ Não tá funcionando Não Porque até É bala No meio Da smoke Eles tão acertando Que que é isso Tá jogando muito Aqui nesse lado Defensivo A equipe da INTZ Vai ter que correr Com armamento Inferior Agora a equipe Do Santos Pra buscar esse empate Viu Olha lá Vão tentando Meter o rush Por aqui É não Foi só o domínio Da banana mesmo Na velocidade Na cara e na coragem Aí o Xay Consegue esse domínio Mas o Dan Vietti Quer confiança Faz abertura no meio Já leva dois adversários Já desclassificou dois Já derrubou dois Vem a garazinha Pro terceiro Ai não Quem tava ali É o Japa Guzeira avançando Também A casa vai caindo A casa vai caindo Olha lá Mais um jogador Santista batido Dois pra cinco O torcedor da INTZ Começa a se movimentar Começa a vibrar de casa Torcedor Sozinho Olha o Japa Olha o Japa Olha o Japa Para a Mirona Mas ele encontrou O Dan Vietti No meio do caminho No meio do caminho Tinha o Dan Vietti Tinha o Dan Vietti No meio do caminho Torcedor Intrépido Vibra Classificados Não Eliminados O Santos Né Raulens Eliminado Equipe Santista Jogou demais A INTZ Nesse inferno Não deu chance Raulens Com certeza Justificou Fala assim É o nosso mapa de escolha Que a gente vai jogar E vai jogar bem Né Equipe do Santos Não conseguiu